Olá pessoal, uma das coisas que eu sempre falo em todos os vídeos, sejam vídeos de oração, seja vídeos de afirmações da lei da atração, é a respeito da ansiedade. Ela atrapalha a gente na conquista dos nossos resultados. Então, para quem já conhece o método de Grabovoi, que é o método de repetições de sequências numéricas e também de pilotagem com essas sequências numéricas, tem uma sequência específica para ansiedade. Se você acredita no método, então vamos fazer. Se você não acredita, recomendo ler mais um pouquinho, estudar, enfim, de repente você muda suas concepções aí, e passa a acreditar também, ou faça por curiosidade, mas faça na certeza dos resultados, porque eles vêm de fato. Então, vamos lá. Sequência de Grabovoi para ansiedade. 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 1, 4, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 3 Então é isso pessoal A sequência você pode repetir, você pode mentalizar Você pode anotar em um local de fácil acesso para você Você pode visualizar esses números de diversas formas Eles caindo, eles flutuando, eles nas nuvens Pode anotar no seu banheiro, colocar na sua bolsa, na sua carteira Colocar no bolso da camisa, no bolso da calça E aí é só de você bater o olho e ler o número de um por um Não tente ler dezenas, nem centenas, nem milhares, milhões, enfim De um por um Então essa foi a sequência para ansiedade Fique repetindo ela se você é muito ansioso, muito ansiosa Que a sua ansiedade vai passar E com isso você vai conseguir todos os outros resultados que você espera Todos os números são válidos Mas se você é uma pessoa ansiosa Vamos tratar primeiro essa ansiedade sua Então é isso, um beijo a todos Tchau, tchau